Sem cigarros, vou fumar sem cigarros. Hardcore. Mulá, tio, que bagulho é toio. Um de cada vez? É. Tudo isso? É, caralho. O dia a dia vai feliz na minha vida. Olha o tanto de cigarro que eu vou fumar. Então vamos, Alex. Sem mulá, caralho, vamos. Caiu o cigarro, cara. As fumaças falarão por mim. É hoje que as fumaças vão falar pra caralho. A gente não tá.